Salve galera, beleza? Aqui é o Hydra. Bom, tenho ótimas notícias, ótimas dependendo do seu nível de otimismo ou pessimismo. Mas a Rockstar Games nos atualizou agora, ela postou oficialmente na página dela acerca da nova grande atualização que está chegando para Red Dead Online. Eu vou mostrar tudo para vocês agora. Então meus amigos, estou aqui na página oficial da Rockstar Games, aqui onde ela publica os boletins. Temos aqui embaixo bônus em coleções completas. Eu não vou mostrar isso aqui porque isso faz parte do update semanal. Quem não assistiu o vídeo do update semanal e quer saber as novidades dessa semana, clica no card aí em cima. Aqui galera, a próxima atualização de Red Dead Online. Eu vou ler aqui para vocês e depois a gente conversa. Como parte da atualização do meio do ano que está chegando em Red Dead Online, diversas empreitadas ilícitas surgirão para quem estiver disposto a ser um pouco moralmente flexível. Ela incluirá a possibilidade de roubar propriedades pelos 5 estados no modo livre, além de oferecer novos caminhos de enriquecimento pessoal. E como ocorre em toda boa oportunidade, não haverá gastos prévios para iniciá-la. Procure também o novo clube de prêmios que fará parte da nova atualização. Mais detalhes em breve. Então é somente isso que a gente tem acerca da grande atualização que está chegando para o jogo. Eu digo grande porque vocês sabem, toda terça-feira a gente tem update semanal no jogo. E não é sempre que tem essas atualizações que trazem coisas novas, como passe de fora da lei, conteúdo relacionado a missões, etc. Aqui tem três coisas que eu quero destacar. Primeiro, a atualização do meio do ano. Estamos já na metade do ano, então acredito que este mês, ou no máximo até a primeira quinzena do mês que vem, do mês de julho, a gente receba essa atualização. Então isso me deixa bastante animado, né? Porque lógico, a gente quer o conteúdo logo, né? A gente quer, a gente fica no hype, a gente quer que venha de uma vez o conteúdo. Segunda coisa que eu quero destacar aqui, é que o estilo de conteúdo que está vindo realmente é aquilo que a Rockstar prometeu. Aqui nós podemos ver que temos a possibilidade de roubar propriedades pelos cinco estados no modo livre. Bom, pode ser, eu espero que não, que não sejam missões de modo livre, né? Senão vai ser, pô, vai ser tão empolgante, digamos. Mas eu acho que não, eu acho que não é missões de modo livre. Aqui só está dizendo que você vai roubar propriedades pelos estados do modo livre, né? E o terceiro ponto que eu quero destacar aqui, é que teremos um novo passe de fora da lei. Eu acredito fielmente que é um sexto passe de fora da lei, e não um mini passe, como foi o do Halloween, né? No caso de 20 níveis, eu acho que vai ser um passe completo ali com 80 níveis. Seria melhor se fosse com 100, porque aqui a Rockstar colocou o novo clube de prêmios que fará parte da nova atualização. Ok, o quinto passe de fora da lei, ele foi decepcionante realmente. Eu espero que a Rockstar tenha aprendido com o feedback aí da comunidade, porque muita gente reclamou, eu inclusive reclamei. Veio muito prêmio que não tinha necessidade de vir para os jogadores, e faltou muitas coisas úteis. O que salvou o quinto passe foi as bolsas ali. Eu espero que esse sexto passe, se for um sexto passe, seja completasso, mano. Que tenha muitas coisas aí e venha inovar o jogo. Isso aqui é ótimo, né? Para quem é iniciante e já tem uma noção de mais ou menos quando teremos uma atualização. Então eu acredito que na metade do ano, até este mês, aqui o final deste mês, e a primeira quinzena de julho, eu acho que a gente recebe essa atualização, galera. E um sexto passe de fora da lei. Para não se decepcionar, é melhor não criar muitas expectativas. Ainda assim, eu quero conversar com vocês, então deixe aí nos comentários a sua opinião. O que você acha que pode ser estas missões de roubar propriedades nos cinco estados? Você acha que é missões de telegrama? Eu acredito que missões de telegrama não. Já que antes a Rockstar tinha publicado, né? Que a gente poderia fazer em bando. Então eu não acho que sejam telegramas, porque telegramas é solo. Eu quero saber a opinião de vocês, vamos conversar aí, enquanto não sai esta atualização, a gente pode ficar imaginando que pode ser. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado da informação. Não esquece de deixar o like para apoiar o meu trabalho. Se você não é inscrito, se inscreve, ative o sino, porque eu sempre estou atualizando o canal com informações. Vocês podem ver, eu recebi esta informação pelo meu amigo e inscrito do canal Daniel Barros. Eu até quero mandar um salve aqui. Muito obrigado, Daniel, porque eu provavelmente iria ter esta informação, eu iria saber acerca desta informação mais tarde. Graças a você aí, eu pude trazer mais cedo para a galera que acompanha o canal. Valeu, Daniel. Tamo junto. Galera, estou indo nessa então. Até a próxima. Não esquece de assistir as minhas playlists de dicas. Fui. Não esquece de assistir as minhas playlists de dicas.